Se eu te pegar já sei o que fazer, vou te mostrar o lado bom de viver Se eu te pegar eu já sei o que faço, te cubro de beijo, te encho e abraço Faço requebrando, rebolando sem parar, põe dedinho na boquinha só pra me provocar Essa menina é quente e parece um vulcão, ela me deixa louco e estou preso em suas mãos Depois que senti minha pegada, você tá perdida, nunca mais vai querer saber de ninguém em sua vida Se eu te pegar já sei o que fazer, vou te mostrar o lado bom de viver Se eu te pegar eu já sei o que faço, te cubro de beijo, te encho e abraço Se eu te pegar já sei o que fazer, vou te mostrar o lado bom de viver Se eu te pegar eu já sei o que faço, te cubro de beijo, te encho e abraço Faço requebrando, rebolando sem parar, põe dedinho na boquinha só pra me provocar Essa menina é quente e parece um vulcão, ela me deixa louco e estou preso em suas mãos Depois que senti minha pegada, você tá perdida, nunca mais vai querer saber de ninguém em sua vida Se eu te pegar já sei o que fazer, vou te mostrar o lado bom de viver Se eu te pegar eu já sei o que faço, te cubro de beijo, te encho e abraço Se eu te pegar já sei o que fazer, vou te mostrar o lado bom de viver Se eu te pegar eu já sei o que faço, te cubro de beijo, te encho e abraço Se eu te pegar eu já sei o que faço, te tayo e abraço Se eu te pegar eu já sei o que faço, te peço, te abenço